Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje um vídeo especial, vocês estão vendo, eu estou no lugar diferente, também por um motivo diferente. Eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal e o canal tem crescido muito, espero que vocês estejam acompanhando esse crescimento. E eu não estou conseguindo, ainda bem, porque eu gosto disso, de interação, mas eu não estou conseguindo responder a todo mundo por texto lá na caixinha dos comentários ou aqui na caixinha dos comentários do vídeo. Então hoje é um vídeo especial para quê? Eu recolhi todos os comentários não respondidos dos vídeos sobre o NIT aqui do canal e eu pretendo responder, pelo menos começar uma discussão aqui nesse vídeo. Se vocês gostarem desse conteúdo, vou continuar fazendo com outros comentários que estão aí um pouco perdidos no canal, mas que eu fico assim sempre me cobrando de não ter respondido para vocês. Então vamos começar por um comentário do vídeo sobre o dionisíaco do vocabulário NITiano. O Brian Carvalho diz o seguinte, você acha que a noção de Apolino NITiano costuma ser mal interpretada no discurso contemporâneo ou eu estou exagerando? Bom, Brian, ele está falando aqui sobre a questão do discurso da arte, o quanto que na contemporaneidade as artes plásticas podem até ser consideradas um pouco mais valorizadas e tudo mais. Bom, o que acontece no NIT, e isso não é novo, é que o Apolino aparece muito ligado ao dionisíaco e as pessoas param aí porque elas costumam interpretar a teoria estética do NIT só no nascimento da tragédia. O que acontece é que o NIT desenvolve mais o pensamento dele estético em outras obras que são em sequência, então ele fala mais disso em outros livros e outras obras. Então o Apolino, ele meio que tende a desaparecer na obra NITiana. Por que ele desaparece? Porque o protagonismo vai acontecendo mais em relação ao dionisíaco e aí o dionisíaco ele não sucumbe, ele não mata, ele não termina com o Apolino. Na verdade, o Apolino também é dionisíaco, então não há oposição. Porque toda vez que a gente pensar em oposição na filosofia nITiana, a gente vai acabar pensando, sei lá, em hegelianismo, vai pensar em antítese, vai pensar em dialética. Isso não acontece. O que acontece então é que tudo que é arte, ou todo pensamento, desculpa, toda expressão que é viva e em favor da vida é também uma expressão artística. O que acontece na filosofia contemporânea, e que você está discutindo aqui, é que muitas vezes o Apolino é só entendido como a plasticidade, a parte da estética fenomênica, daquilo que aparece, até fenomênico é ruim falar, mas daquilo que aparece, daquilo que é linear, daquilo que é simétrico, daquilo que é plástico, daquilo que é sensorial. E tudo isso, no campo da matéria, pode ser entendido somente como Apolino. E aí a gente esquece que a arte também alcança outros campos. O campo do dionisíaco, que é muito superior ao Apolino, tem mais a ver com afetos, tem mais a ver com vida, com afirmação, e isso extrapola, inclusive, o campo da feitura da arte, dos artistas. Artista em Nietzsche, então, não é só aquele que faz uma arte plástica, material, ou, sei lá, que produza um poema, ou dirige um filme. Artistas somos todos nós, porque a vida, ela passa a ser uma obra de arte. O Logos está perguntando aqui, num comentário, né, ele vai falar mais coisas, mas ele está perguntando no final aqui, o que é individuação, segundo Nietzsche, e o que é véu de maia, tá? Esses são dois conceitos que o Nietzsche tira lá do mundo como vontade de representação do Schopenhauer. Ele, na teoria dele, da estética, de novo, aqui dentro do mesmo contexto, no livro Nascimento da Tragédia, ele usa esses conceitos para fazer essa separação, essa distinção entre Apolino e Dionisíaco, que eu acabei de comentar. O Apolino, então, seria esse véu de maia, tá? O que é o véu de maia, é aquilo que cobre o fundo trágico da realidade, mas cobre a fim de que nós possamos suportar essa realidade de forma, nesse caso aqui, artística, tá? E a noção de individuação, o que é individuação, Nietzsche? A individuação, ela parte também lá do conceito do Schopenhauer, de quê? Do princípio de individuação. Ou seja, quando o fundo trágico, Dionisíaco, ele precisa, ou ele sente a necessidade de se expressar na realidade, esse fundo trágico, ele é individualizado nos corpos, nas expressões, nas plasticidades, e aí quando ele se individua, e aí ele se torna suportável aos nossos olhos, e ao mesmo tempo ele faz com que nossos olhos suportem a vida. Tá gostando do conteúdo? Então, eu espero que você venha aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, e não deixe de comentar aqui embaixo também suas impressões sobre esse vídeo, porque eu quero fazer outras edições. O canal já tá aí chegando a quase 15 mil inscritos, e isso é muito bom. Graças a vocês, a gente tá crescendo a comunidade de apoio e de divulgação de filosofia aqui no YouTube. Eu quero que você também compartilhe esse vídeo pra mais pessoas, pra trazer mais apoiadores, mais seguidores, e mais pessoas entusiastas da filosofia aqui pro canal. Eu quero comentar agora do vídeo de fisiologia do Nietzsche aqui também no canal, do vocabulário nietziano. O Rodrigo Gondin, ele faz um elogio, muito obrigado. Inclusive, eu não tô aqui comentando os elogios, mas eu quero deixar muito claro que eu tô muito feliz com vocês me elogiando aqui também nos comentários. Mas ele faz um comentário interessante, ele fala assim, ó, amo esse trecho, corpo sou eu inteiramente, a alma é apenas uma parte, desculpa, apenas uma palavra pra algo no corpo. E aí ele vai falar assim, olha, é interessante como ele inverte essa lógica platônica de corpo no lugar da alma. Só tomar cuidado, porque não é exatamente uma inversão que o Nietzsche faz do corpo no lugar da alma. Se a gente fala do Nietzsche como uma inversão platônica, aí a gente tá de novo colocando a filosofia do Nietzsche sob uma perspectiva dualista, o que não acontece. O Nietzsche não entende a realidade, por isso que ele até desloca o conceito dele de Apolíneo pra dentro do Dionisíaco, porque a realidade não tem uma divisão, sabe? Superior, inferior, melhor, pior, o que aparece, o que não aparece, o fenômeno, que é outra questão que também ele vai abandonar, não tem isso. No Nietzsche tudo é vida, tudo é matéria, tudo é expressão de vida. Portanto, então, quando a gente fala que ele inverte o platonismo, aí um problema. Porque aí tá colocando o corpo acima da alma e a alma abaixo do corpo. Quando, na verdade, a própria citação aqui do Rodrigo fala, né, que corpo é, desculpa, que alma é uma palavra pra uma coisa do corpo. Ou seja, não há uma separação entre corpo e alma. Alma é apenas uma parte de tudo que é o corpo. Ainda aqui do mesmo vídeo, o José Rafael Benício fala o seguinte, quando a gente diz moralismo, a gente tá falando de quem caga regras ou de quem é especialista na natureza humana. Qual o significado da palavra moralismo? Eu creio que no Nietzsche, né, porque era a questão aqui do vídeo da fisiologia. Vamos tentar entender moralismo como uma vertente cultural da ideia de moral. Então, fazendo a genealogia, bem rapidamente, tá, gente, da moral aqui pro Nietzsche, o problema da moral nasce quando se divide, ou quando se dividem os afetos entre categorias de bons afetos e maus afetos. Ou, em uma maneira geral, quando eu transformo aquilo que é individual em algo que pode ser universalizável. Quando que é essa ideia, por exemplo, de bom e a ideia por oposição de mal parece algo universal, fundamental e também interior à nossa existência. É como se a moral estivesse já pré-estabelecida e nossos corpos só tivessem que corresponder ou não a essa moral. Bom, então, nesse sentido, essa é a ideia de moral. A moralidade, o moralismo, é a pessoa que, ou a postura cultural, porque isso não tem a ver somente com uma pessoa, pode ter a ver com uma religião, pode ter a ver com uma postura filosófica, pode ter a ver com um monte de coisa. Com a própria ciência, ela pode ser moralizante. É quando ela tenta encaixar corpos, situações que são individualizadas ou que são particularizadas, dentro desses conceitos, dentro desses receituários que são um pouco mais amplos e, portanto, também dentro de um conceito de doutrinação. Então, você está perguntando, né? Estou falando, sim, de quem caga a regra, mas estou falando também de quem é especialista em natureza humana. Porque quando a gente fala de natureza humana, em qualquer filosofia que se contemple, o conceito de natureza humana, entende que há uma essência. O Nietzsche não está dizendo que há uma essência e, se há uma essência, a gente precisa viver de acordo com essa essência, corresponder a essa essência. E aqui não é essa a ideia. Não há natureza. A natureza é algo que, inclusive, natureza humana, tá? É algo que você pode construir. O Bruno Alves está perguntando o que Nietzsche defende com relação à culpa e à responsabilidade. Bom, defende não muito, assim, em relação à culpa e à responsabilidade. O que ele vai dizer é que culpa é uma maneira de você carregar um fardo que não existe mais. A palavra culpa é muito ruim porque é uma moralização de um afeto. Ou seja, você fez aquilo e aí, por causa de uma cobrança moral, você precisa carregar essa responsabilidade, que não é mais responsabilidade, ela se converte em culpa, para que você possa subjulgar ou subjulgar suas vontades a uma tábua moral universalizante, como eu falei antes. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você se emburrece com alguém, grita com uma pessoa e aí você faz alguma coisa que ela não gosta e aí depois você para para pensar nisso e você fala assim, nossa, foi culpa minha, eu devia ter feito aquilo. A culpa, ela te paralisa no tempo. Ela é, para o Nietzsche, inclusive, a inimiga do esquecimento. Quando a culpa, ela acontece, você não está mais progredindo em relação ao fato. Você está lá atrás. Você fica no evento e você está circulando em relação a esse evento. O que acontece, então? Não há responsabilidade. Porque se é a culpa, você precisa pedir desculpa. Quando você pede desculpa, você está querendo tirar a culpa, o peso. Então, não há responsabilidade. É quando você diz, eu não queria fazer aquilo. Quando, na verdade, você queria. Se você fez aquilo, é porque você queria. Aquilo era uma expressão do seu querer, só que momentâneo. Provavelmente, você não é mais a mesma pessoa. Portanto, o discurso em relação a esse tem que ser um pouco diferente. Tem que ser, olha, naquele momento eu quis isso. Por quê? E aí você dá os seus motivos, pelas suas mais diversas sensações daquele momento. Mas também você pode dizer, olha, mas eu me responsabilizo. O Nietzsche não debruça sobre uma ética da responsabilidade, sobre uma ética mais logicizada, organizada. Mas há, sim, ali, uma tentativa de dizer que também o esquecimento é importante. Tanto para quem, por exemplo, quer carregar. Quer não. Precisa ou é imposto a essa pessoa carregar essa culpa, quanto também para aquele que sofreu o dano. O esquecimento, ele é saúde nesse sentido. Ele faz parte daquilo que a gente chama de grande saúde. O esquecimento é importante para que a vida siga. E você não fica preso, por exemplo, no passado. No vídeo do Amor Fati, a Brena Mendel fala o seguinte. Então as coisas não necessariamente acontecem para nos dar uma lição. Elas simplesmente acontecem porque tinham que acontecer sem uma explicação lógica ou divina por trás? Sim. Não há explicação lógica para nada. A vida, ela é cega em relação aos seus objetivos. Não há um objetivo pré-estabelecido. Não há finalidade, não há telos para o Nietzsche. Amor Fati e Mactub tem alguma relação? Bom, se você pensasse de forma direta, você está pensando. Ah, Mactub estava escrito, tinha que acontecer, é o destino. E amor Fati, Fati é fato? É fado no português de Portugal, que significa destino? Ah, então parece que é a questão do destino, tinha que acontecer. Não exatamente. O Mactub, na minha limitação do conhecimento em relação ao termo, ele está mais ligado à ideia de que já estava pré-estabelecido algo para acontecer e essa coisa aconteceu. Então é meio que um destino teleológico mesmo, filosófico. Agora, quando a gente fala de amor Fati, a gente está falando de algo que estava escrito, mas porque eu quis escrever. Então eu costumo dividir assim, o Mactub é um pensamento para frente, destino para frente, só que o destino do Nietzsche é um destino para trás. Como isso acontece? Ele vai dizer, né, foi assim que foi, é assim que eu quis. O que isso significa? Bom, eu não posso mais ficar dizendo que, ah, por que não foi diferente? Não, foi daquele jeito porque tinha que ser daquele jeito, mas não é porque estava escrito, é porque as condições psicológicas suas, do seu corpo, da situação, do lugar, do país, da política, sei lá, proporcionaram que aquilo acontecesse. Ou seja, você quis que aquilo acontecesse. Mesmo que fosse de forma inconsciente, aqui já usando palavras que nem são exatamente do Nietzsche. Então está aqui uma básica diferenciação. No vídeo sobre o Budismo, tem uma questão aqui que o perfil chama-se Kadag-Lundrup, ele diz o seguinte, o Budismo não é nilista, essa é uma comum má interpretação, ele vai dizer que o Budismo procura o caminho do meio. Sim, eu já indiquei isso no próprio vídeo, que o Budismo que o Nietzsche conhece é um Budismo que chegou na Europa de forma muito incipiente, com poucas traduções, o Schopenhauer também tinha lido essas poucas traduções, então não era um Budismo como a gente conhece hoje, tão expandido com tantos textos. Porém, aqui é uma coisa que eu tenho que dizer, quer dizer, antes de dizer essa coisa. Então, isso significa que eu já estava prevendo que esses comentários iam aparecer sim, de que, ah, você está falando de um Budismo que nem é o Budismo verdadeiro e tal, ok. Mas aqui, quando ele diz o seguinte, olha, o meio é o vazio, só que o vazio não é o nada, mas a fonte da consciência e do ser, de onde brotam todas as coisas e para onde todas as coisas retornam. Bom, ainda permanece a ideia de que existe um ser. Essa é a crítica do Nietzsche, sabe? Não existe um ser anterior, né? O Nietzsche é da filosofia do devido, do vir a ser, da modificação, né? Então, quando ele fala assim, olha, do niilismo aqui, inclusive, o entendimento que esse comentário dá é que o niilismo é, como ele fala aqui, acreditar que as coisas não existem, né? Mas, na verdade, não é isso. O niilismo é as coisas existem, só que elas não têm valor em si, tá? Então, precisa fazer esses pequenos acertos aqui. No vídeo ainda sobre o budismo, comecei a ler Nietzsche há pouco tempo, ele poderia ser considerado ateu e niilista, ou não? Aí, até, como eu falei, eu gosto que vocês respondam a si mesmo aqui nos comentários, o Ciclope da Silva respondeu o quê? Ateu e niilista ativo, meio poeta e filósofo. Isso que resume um pouco, mas eu só queria comentar o seguinte, o próprio Nietzsche vai dizer lá no Etiomo que, para ele, o ateísmo não é nem uma consequência, tá? E nem mesmo um fato novo. Não é uma coisa que apareceu na vida dele, é uma consequência do que ele leu, do que ele fez. Ele fala que isso é resultado dos instintos dele. Ou seja, é ser ateu, ou seja, não necessitar da existência de um Deus gerar alguma coisa que ele já percebia na vida dele muito cedo, entendeu? Inclusive, mesmo quando ele estudou para ser pastor, começou a teologia, ele já percebia que essa ideia de Deus era apenas uma ideia, entende? E aí ele só resolveu abandonar essa ideia em algum momento. O Ícaro Lima diz o seguinte, você acha que é possível experimentar as desgraças ao longo da vida, doenças, abandonos, traição, morte, etc., e não sucumbir a elas e sorrir, encarar como se não pudesse ser diferente e aceitar nosso destino frente a essas inúmeras tragédias que acontecem? Sorrir na desgraça me parece só possível para quem foi tomado pela loucura ou desenvolver uma habilidade muito eficaz de cinismo e de simulação da realidade? O Luca, velho conhecido aqui do canal, até respondeu aqui, mas eu gostaria de reforçar o que ele falou, tá? O Riso do Nietzsche, gente, inclusive, quem não conhece ainda pode visitar lá, aqui embaixo, inclusive, o link para comprar o meu livro, tem um livro sobre esse assunto. O Riso do Nietzsche não é uma experiência de loucura, ou seja, de ver a coisa necessariamente trágica acontecendo e você ri por causa dela, sabe? Não é o rir dela, né? O Riso é uma experiência fisiológica de liberação de, ou de reorganização, e até mesmo de experimentação de afetos. O que acontece diante de fatos trágicos, como você colocou aqui, quais são esses, você falou, abandono, traição, morte, doença, acontece que o corpo, ele fica, me perdoe aqui o Deleuze, mas o corpo fica agenciado sobre afetos tristes. Você fica parado, você fica para baixo, você fica inquieto, você fica... Tudo que é tristeza. O Riso é uma espécie de libertação, libertação é ruim, mas de liberação mesmo, de um afeto de afirmação. De novo, eu vou trazer essa frase do Nietzsche, é assim que aconteceu, é assim que eu quis. E isso, de certa forma, é engraçado, e aqui, engraçado, tem a ver com graça, isso é digno de graça, porque isso faz parte da existência. É mais uma maneira de fazer a vida, ou de sentir a vida. Vamos lembrar lá do próprio poema da Lúcia Lomé, quando ela vai dizer, aqui eu parafraseando, lógico, a Lúcia Lomé, se a vida me negou alguma coisa boa, que bom que ela me negou isso, porque ainda me sobrou coisas, me sobraram coisas para sentir a existência. Entendeu? Então, é isso. O Luca respondeu aqui um pouco mais. Bom, então agora algumas perguntas que não são necessariamente sobre o Nietzsche, mas apareceram nos vídeos. Quantos livros você costuma ler por mês? Eu pretendo fazer aqui um vídeo para falar sobre os meus hábitos de leitura, mas eu pretendo sempre ler por mês quatro livros, nem sempre eu consigo, mas a minha meta são 48 livros por ano, que dá uma média de um livro por semana. Não é, no meu caso, que trabalho com isso, não é muito. Onde tem o seu trabalho sobre o Riso? Tem o PDF? Seguinte, o meu trabalho, então, esse comentário é de cinco meses atrás, não tinha lançado ainda o livro. Mas eu tenho o livro, então, o link está aqui embaixo, nas lojas que são parceiras para vender o livro. Inclusive, voltou esses dias o livro na Amazon, está bem baratinho, a frete grátis para quem é Prime, mas além disso, também eu tenho a possibilidade de vender o livro, tanto na Amazon, quanto pelo site da editora, em e-book, que fica mais barato também. Dá uma conferida, tá? O Brian perguntando, cara, mas se eu vitifiquei curioso pelo livro, tá? É sua dissertação adaptada para publicar ou nele você está fazendo outro percurso? O livro é a minha dissertação adaptada para o formato de livro. A dissertação está revisada, e ela foi reestruturada para caber no formato de livro, então, quem lê o livro vai conhecer a minha pesquisa de mestrado, só que já relaborada. O Victor Cândido está perguntando, ainda tenho dificuldade em saber ou entender a decadência que tanto Nietzsche fala em suas obras. Poderia fazer um vídeo sobre o tema? Então, vou planejar aqui um vídeo só sobre decadência, decadance, e ressentimento, que são conceitos que estão relacionados, mas só para indicar aqui o seguinte, para o Nietzsche, a decadência, o que muita gente confunde, não está relacionada, em oposição, por exemplo, a um progresso. Ah, que pessoa decadente, ela não está indo para frente, ela está parada no tempo. Não é isso que ele está falando. A decadência tem a ver muito mais com uma consciência adoecida. Essa consciência adoecida é aquela que não vê valor na existência, e, portanto, compra, adquire, se abre, ou sucumbe a qualquer valor que não seja o valor que ela inventa para a vida. Vou dizer isso de uma forma melhor. Ela acaba cedendo a valores ou desvalores, por exemplo, como o cristianismo, como filosofia clássica, como qualquer outro idealismo, tá? Então, ela acaba sucumbindo a isso porque ela percebe que a vida em si mesmo não tem valor algum e ela precisa se encaixotar em alguma das teorias que estão por aí, ou até mesmo desvalorizar a vida como um todo. Eu posso melhorar isso no próximo vídeo. O André Gomes fala o seguinte, conheço pessoas competentes que têm dificuldade com o estilo da linguagem de Nietzsche, por isso, faço um pedido disfarçado de sugestão, um estudo do crepúsculo dos ídolos no seu canal, já que se trata de um livro pequeno e básico, desculpe minha inconveniência, imagina, nunca é inconveniente esses comentários, gente, e grato pela atenção. André, esses comentários três meses atrás, já vou deixar aqui uma novidade para vocês que estão assistindo aqui o vídeo, então, porque vai ser divulgado nos próximos dias, eu vou começar uma mentoria sobre o crepúsculo dos ídolos, então, fiquem atentos, você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Nietzsche e quer ler o crepúsculo dos ídolos, eu vou te oferecer a próxima oportunidade de ler junto comigo, toda semana, explicando os capítulos, aprofundando os temas, como eu fiz com o Etiomo, que, inclusive, atenção também, vai começar agora também, em breve, uma segunda turma de mentoria, então, a gente vai ter agora duas mentorias, a do Etiomo e a do crepúsculo dos ídolos. Tem uma discussão muito interessante rolando já há algumas semanas nos comentários do vídeo sobre o amor em Nietzsche, naquela série que eu fiz do Nietzscheando que eu soltava os domingos, e aí eu estou acompanhando, inclusive, estou falando com os meninos aqui, estou acompanhando a discussão de vocês, em breve vou dar minha opinião, então, eu vou apontar algumas coisas, eles estão ali falando que não concordam muito com aquilo que eu falei sobre que o amor não existe, por exemplo, um deles fala aqui que você não ama a pessoa e sim a ideia de amar, ou seja, o Nietzsche cai no problema de pressupor que o amor existe para dizer que ele não existe, então calma, vamos lá, eu vou fazer alguns apontamentos e se ficarem algumas arestas, aí eu venho aqui de novo para a gente continuar a conversa, bom, quando a gente fala aqui, ah não, mas eu estou, um dos comentários falou sobre isso, estou amando a pessoa por aquilo que ela é, quando eu falo que eu amo a pessoa por aquilo que ela é, existe uma pressuposição de que há um ser, aquilo que a pessoa é em essência, e aí, até há uma discussão aqui sobre como é que eu vou conhecer essa pessoa, eu posso passar 20 anos, 30 anos do lado dela que eu não vou conhecer essa pessoa, então, para o Nietzsche, eu até meio que concordo com isso, você não é uma pessoa por aquilo que ela é, e nem muito menos por aquilo que ela pode ser, porque ela pode ser tanta coisa que você não tem certeza sobre as coisas que ela vai efetivamente fazer, ser e experimentar, então, amar a pessoa por aquilo que ela é, é muito complicado, agora, dizer que o amor existe, não, ele não existe, porque quando o Nietzsche fala assim, ah, não, eu amo o desejo e não o desejado, ele está chamando de amor aqui, na verdade, não é um sentimento, esse sentimento que é moralizado, como eu já falei aqui outras vezes no canal, o Nietzsche está dizendo que os afetos, todos eles, inclusive, eles acabam sendo moralizados pela cultura, chamados por nomes que são universalizações, então, quando eu falo que a cultura ela é problemática em relação ao amor, ela é problemática, primeiro, porque é uma questão linguística, porque ela reúne dentro de um conceito, isso não é só problema do amor, não, acalhou de ser o amor aqui justamente porque é o tema do vídeo, não é só problema do amor, você pega qualquer conceito e culturalmente você incute nesse conceito, embute mesmo, é quase que um espantalho, você vai colocando tanta coisa dentro desse conceito que acaba cabendo qualquer coisa, pelo menos nesse sentido, os gregos eram mais honestos quando eles tinham pelo menos quatro palavras para o amor, sabe, agapieros, filia, eles tinham várias, pornéia, tinha tantos conceitos aí que pelo menos eles tentavam diferenciar um pouco os amores, porém, ainda assim, é uma problemática, porque quando a gente fala de sensações e de afetos, a gente está falando de indivíduos, e quando a gente começa a compartilhar essas sensações e esses afetos, cada um percebe e experimenta a realidade, cada corpo reage à realidade, cria a realidade de uma forma diferente, então, quando a gente acaba chamando um conceito de amor, esse é o problema, né, por exemplo, ah não, eu amo minha mãe, eu tenho motivos para amar, ela com dor de mim, ou mesmo que eu não tenha motivos, isso também é uma imposição cultural, né, por isso que acaba, a gente tem tantas pessoas sofrendo, tantas mulheres sofrendo, porque geram filhos, e culturalmente, elas precisam amar esse filho, quando elas não amam, e aí, como reagir a isso, como lidar com isso, como lidar com o não amor, ou com outro sentimento, que poderia ter qualquer outro nome, que não amou, e por isso não seria, por exemplo, pior, entendeu, então, aqui está a discussão, dentro de uma questão, para terminar, ou para continuar, e para me meter aqui na discussão de vocês, a questão é muito mais linguística, tá, então tem a ver com a linguagem, que acaba encaixotando, logicizando sensações, é uma questão também, muito mais moral, porque quando você encaixota, você receitua as coisas, então, se esse é o amor, então, tudo que não é isso, não é amor, tudo que desvia disso, não é amor, então, acaba moralizando esse afeto, e também, é um outro problema, que é um problema cultural, é um problema civilizatório, quando eu ponho, por exemplo, o amor como um valor supremo, né, amar, por exemplo, isso acaba acontecendo no cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, como a ti mesmo, como se o amor fosse uma imposição, e se você não conseguisse viver assim, se você tivesse sentido outras coisas, que são dissonantes, a sensação de amor, que se chama amor, você acaba também por não estar nisso, sabe, eu vou muito mais para a noção do Deleuze, que vai dizer que amar é você reconhecer o traço de loucura no outro, e se conectar a ele, entendeu, então, tipo assim, porque é o esquizo mesmo, sabe, o amor é aquilo que é a diferença, não aquilo que é, porque tem, por exemplo, discursos aí, vocês já viram em músicas, sertanejas, ou pagodes, ou sei lá, qualquer outras músicas, que dizem, por exemplo, a metade da laranja é como se o amor fosse uma espécie de completude, isso já é platônico, inclusive, quando você fala de um amor que dói, um amor dolorido, um amor que sangra, tudo isso é um entendimento de um afeto triste, eu estou trazendo sempre a ideia de afeto aqui, porque está sim se avizinhando de mim aqui, cada vez mais o Espinosa, quando diz que os afetos alegres são os que tornam a vida mais potente, sabe, então assim, esses amores que matam, que sufocam, que prendem, que limitam, são amores que não são amores, são outras coisas, são outros nomes, e também está tudo bem sentir outras coisas, só que você precisa, você pode dar outros nomes, você pode também dar nome algum, tem um vídeo, para terminar a discussão, tem um vídeo bem antigo aqui no canal, até tenho vergonha de indicá-lo, mas vou indicar, porque era outra fase do Luxo de Balun, era bem lá no começo, que eu vou deixar linkado aqui em cima então, que é quando eu falo, está liberado sentir qualquer coisa, esse é o tema do livro, do vídeo, então dá uma olhadinha lá, que eu discuto um pouquinho mais sobre isso, inclusive usando o Nietzsche, dá uma conferidinha aqui embaixo também, nos links que estão aqui no box de descrição, o primeiro deles é bem especial, se você puder ser um colaborador, um apoiador aqui do canal, com o valor de um pão de queijo por mês, eu espero que você entre nesse link, apoie.se.filosofares, e veja todas as recompensas, que a gente está entregando todos os meses, para os Filosofrentes, esse grupo de apoiadores aqui do canal, e também tem um link muito especial, da nossa newsletter, se você quer receber toda semana, um conteúdo novo, no seu e-mail, exclusivo, também dá para você, se inscrever aqui embaixo, aqui do lado, estão passando o nome, daqueles que já são os Filosofrentes do canal, e que eu agradeço muito, que estão fazendo com que esse projeto, aconteça, continue de vento em popa, muito obrigado. Bom pessoal, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, deu muito pano para a manga, discussões assim, que dá para continuar em outros vídeos, e também aqui embaixo, eu gosto muito, quando vocês respondem a vocês mesmos, então podem continuar conversando aqui também, a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado, tchau.